Finalmente, a Samsung liberou a atualização da One UI 6 com Android 14 para os aparelhos da linha S22, hoje, dia 11 de janeiro de 2024. A atualização esta, que estava prevista ainda para dezembro de 2023, teve que esperar um pouco mais. E ao contrário de outros anos, onde a sul-coreana dá prioridade para que os topos de linha recebam a atualização primeiro, nesta atualização, aparelhos intermediários, como modelos da linha A e até mesmo da linha M, receberam o Android 14 antes da linha S22. E neste vídeo, eu vou te mostrar ali como você faz para você buscar e instalar esta atualização no seu aparelho Samsung. E se você tiver um modelo da linha S22, você também pode aplicar essas dicas que eu vou te dar para buscar para outros aparelhos da Samsung, caso já esteja disponível para o seu também. Vou dar também algumas dicas antes de você fazer esta atualização. E depois que a gente fizer a atualização, eu mostro ali algumas possíveis mudanças na interface, melhorias e tudo mais que a gente possa achar de diferente nesta grande atualização que chega aí para os modelos da Samsung. E como de costume, a cada grande atualização, a gente sempre recebe um enxurrado de informações da internet, de que vai ter isso, vai ter aquilo, de que viram grandes mudanças, grandes melhorias para facilitar a vida do usuário. Então, vou fazer a atualização junto aqui com vocês e aí você confere comigo se eu encontrar mudanças significativas nesta grande atualização aí. E antes de você partir para a atualização, este aqui é um S22 Ultra, né? É o meu aparelho aqui, eu vou botar para você, né? E como você está vendo aí, a One UI 6.0 está disponível aqui para o meu aparelho. Então, para baixar aí, a atualização vai estar aparecendo aqui, nesse canto do vídeo, enquanto eu estou falando. Você vai descer ali a central de notificação do seu aparelho. Você vai clicar ali no botão das configurações e vai descer até atualização de software. E ali, na primeira opção, você vai clicar em baixar e instalar. Ele vai procurar a atualização automaticamente e se já estiver disponível para o seu aparelho, ele vai começar a fazer o download imediatamente. Caso aconteça de o seu modelo ser da linha S22 e ele não encontrar a atualização, não se preocupe, porque essas atualizações são liberadas em lotes. Então, varia de um modelo para outro para que receba a atualização. Mas, geralmente, não demora muito. Cerca de alguns dias ou, no máximo, semana para que toda a linha S22 esteja atualizada. Dito isso, mais algumas dicas que eu vou dar para você. É bom que você faça esse procedimento aí para buscar e baixar a atualização através de uma rede Wi-Fi. Como vocês estão vendo aí, são mais de 3 GB de download. E também você deve fazer esse procedimento aí com a bateria do seu aparelho em pelo menos 50% ou 60%. Porque não é aconselhável você fazer atualizações com a bateria muito baixa. Pode ser que acabe acontecendo alguma coisa da atualização travar, ficar algum tempo ali tentando corrigir algum problema. E aí você tem que ter um mimo de bateria, bater um fôlego aí, caso acontecer alguma coisa do tipo. Lembrando que eu não estou dizendo que vai acontecer com você. Mas, em atualizações, a gente sempre sabe que pode acontecer alguma coisa. Então, faça isso com pelo menos 50% ou 60% da bateria aí. Outra dica que eu te dou é que certifique-se de que você não precisa utilizar o aparelho nos próximos 30 ou 40 minutos. Pois essa atualização pode demorar aí de 10 a 40 minutos, acredito eu. Não tem nada de informação oficial da Samsung aqui. Eu que estou dizendo, baseado na minha experiência com atualizações de aparelhos. Dito tudo isso aí, vamos lá agora fazer a nossa atualização. Com a atualização ali pronta. Tudo que a gente tem que fazer é clicar aqui em instalar agora, tá? Aí ele vai começar a fazer ali a instalação para você. A atualização, na verdade, né? Então, ele está instalando ali o Android 14 no nosso aparelho. Ele vai dar alguns avisos de que você não poderá usar o aparelho nos próximos minutos. E ele vai reiniciar várias vezes até que o aparelho esteja pronto. Lembrando que não vai corromper nenhum arquivo seu, de acordo com a Samsung. De novo, não é 100% seguro. Mas existe aí toda uma parada, toda uma preocupação para que nada esteja apagado. Se acontecer, realmente não é esperado. O esperado é que não aconteça nada com os arquivos. Até mesmo porque parte do vídeo que vocês estão vendo aqui está gravado aqui dentro. E está aí, está reiniciando, né? Para fazer ali a atualização para a gente. E pessoal, enquanto ele vai reiniciando aqui, só para a gente ver essa cara aqui, ó. Que está iniciando a One UI. Eu já peço para você aí se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações aí para você receber os nossos próximos vídeos. E se você gostar do vídeo, deixe um like aí para fortalecer o trabalho que a gente faz por aqui. Compartilhe também nas redes sociais para que outras pessoas que tenham um aparelho aí da linha S22 já possam lá fazer a atualização. E também aí você vai dando uma força para a gente, beleza? Se você está chegando por aqui agora e você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Adílio Farias. Esse é o canal Acesso. E por aqui o nosso assunto é tecnologia. Aqui nós trazemos tutoriais, dicas para computadores, para celulares, para internet e inteligência artificial. A gente está sempre falando desses assuntos por aqui. E está aqui, pessoal. Ele concluiu. A atualização demorou aí cerca de 14, 15 minutos. Vou colocar a senha aqui. E atualizou para a One UI 6.0. Então está aí, ó. Ele fala que teve melhorias. Toda essa lista aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí pessoal, olha só, ao iniciar aqui, eu me deparei com a nova atualização aqui, que é do patch de segurança, o nível de patch de segurança de 2024, janeiro de 2024. Então logo depois aí da atualização da One UI 6, ele trouxe uma nova atualização com patch de segurança. E a primeira mudança que eu trago aqui para vocês, vou baixar o brilho aqui pessoal e mostrar aqui para vocês. Primeira grande mudança na interface, olha só ele tentando colocar o brilho lá por causa da luz aí, é essa mudança que eu estou mostrando aqui para vocês. Como eu falei, essa parte ali dos ícones que estão ligados, ela estava azul anteriormente. E agora está ali um branco puxando para o cinza. Então a gente está partindo para tudo cinza nas nossas vidas, não tem mais cores. Isso principalmente para as pessoas que têm deficiência visual como eu pessoal, isso aqui é muito ruim. E a gente vê aí pela internet de que a interface vai ficar mais amigável. Cara, isso aqui não é mais amigável do que está um coloridinho ali, um azul, alguma coisa, um brilho, um cisco está subindo ali. Então fica meu puxão de orelha ali, olha só, até a câmera, que é uma câmera razoavelmente boa, tem dificuldade de certa forma, quando o brilho está alto, para saber o que está ligado e o que não está ligado ali nessa central de notificações. Eu espero e acredito que sim, que tenha como colocar cor aqui e eu já vou colocar aqui para vocês e mostrar como é que fica. Então nós vamos vir aqui em configurações, você vai vir aqui em papel de parede, estilos e aqui ó, em palheta de cores, você vai ativar aqui ó, a palheta de cores. Depois que você ativar, você já está vendo que ela vai entrar ali com a palheta de cores e aqui ó, do lado você pode, aqui embaixo, você pode aplicar essa palheta de cores aos aplicativos e aqui você vai escolher a que mais se aplica ali ao seu estilo. Eu confesso para você que as cores estão meio mortas assim ó, vou colocar aqui no cor padrão, olha só, por mais que você traga aqui para o azul, não tem um azul, não tem um azul, né, da cor que estava, é um azul estranho, uma cor assim, sei lá, aparecendo aplicativos, aqueles sistemas operacionais dos anos 2000, alguma coisa do tipo, não sei, talvez eu esteja reclamando demais, né, mas vamos ver. Então tá aqui, aí você, no caso aqui o meu, eu sou chegado mais para o azul, então eu colocaria aqui e aí eu viria aqui na palheta de cores, ó, e eu, você está vendo que volta mais para o rosa, para o lilás, para o roxo, né, então eu colocaria essa aqui, né, você vê que ficou um azul assim meio, meio, é, vai estar aparecendo aqui para você, mas você vê que ficou um azul aqui meio, meio ciano, né, a verdade, né, é um ciano, né, e ó, e o outro é bem fraquinho. Depois que você escolheu aqui a sua cor básica e a sua palheta de cores, vamos aplicar aqui e aí esperar ali ele aplicar o tema de cores para ver como é que fica. Então, aqui descendo a nossa central de notificações, eu confesso para você que eu achei muito feio, muito feio, na verdade, aquele azul mais marinho, aquele azul mais forte, para mim é um azul que fica mais bonito e aqui, pelo menos com essas configurações padrão aqui da interface, eu não consegui colocar aquele azul que estava. Olha lá, tirei dos aplicativos e aí, como vocês podem ver, ficou esse azul bem esquisito que vocês estão vendo aqui, eu também estou colocando aqui do lado, né, então para mim ficou um azul bem estranho. E uma das principais mudanças aqui na interface, pessoal, está, já vou mostrar de cara para vocês, vocês, vocês podem ver aqui que as notificações aqui, elas estão mais separadas umas das outras, dá para você perceber mais claramente de qual aplicativo está vindo a notificação, porque facilitou a visualização e essa separação, ela chama a atenção para as pessoas que não tem muito conhecimento de tecnologia para identificar de onde está vindo a notificação. E esse modo aqui, que eu vou estar colocando aqui do lado para vocês, ele deixa mais claro, assim, mais nítido que as notificações fazem parte de aplicativos diferentes. Outra grande mudança, pessoal, olha só, quando você puxa a central aqui uma única vez, você vai ter ali alguns ícones da sua preferência que você colocou, o controle de brilho, isso aqui tem que estar ativado no aparelho para ele aparecer assim, mas a promessa é que o controle de brilho seja mais acessível, só que quando você puxa pela segunda vez, a gente já vê uma mudança aqui que eles separaram ali a central de notificações em basicamente três partes. Aqui em cima a gente vai ter o ícone ali do Wi-Fi, do Bluetooth, ou seja, das configurações ali de conexão principal que você usa mais no dia a dia. No meio eles colocaram aqui os ícones principais, que dá para editar tanto essa parte de cima quanto essa parte do meio, e aqui embaixo eles colocaram a questão voltada para a questão de brilho e conforto dos olhos, saúde, ocular e tudo mais. Clicando nesse lápis aqui, você vai ter a oportunidade de editar ali a parte de cima daqueles ícones que eu falei para você, ou nesse outro aqui você tem a oportunidade de editar ali a parte do meio dos ícones, ou excluir, adicionar, ou colocar mais uma página, enfim, você que vai determinar aí. Eu desativei o que estava lá e vou mostrar para você agora. Puxando uma vez você não tem o controle, e aí puxando a segunda vez o controle de brilho vai aparecer. Então para isso você deve clicar aqui, e no controle de brilho, você deve vir aqui em exibir sempre. E aí, toda vez que você puxar ali a central, já na primeira puxada, ele vai estar disponível lá. Eu basicamente prefiro desta forma aqui. E você pode deixar nos comentários se você achou melhor essa distribuição aqui do controle de brilho, ou se você não gosta de ficar mexendo, deixou logo no automático e pronto. Então se você botar aqui na parte de baixo, quando você puxar aqui não vai ter o controle de brilho, ele só vai aparecer quando você puxar pela segunda vez. Eu vou mostrar uma outra situação que eu achei que ficou menos coerente ainda. Se você remover aqui a palheta de cores, olha só o que vai acontecer. Você vê que tudo mexe, os botões ficam rosas. Agora você está vendo a cor do azul que está aqui neste botão que eu estou passando a mão? Olha isso, ela vai ficar aqui todinha. Eu venho aqui nas conexões, olha só, aí fica aquele azul. Esse é o azul bonito que eu achava, agora não tem o azul, tem um cinza, um cinza quase preto aqui no fundo, que é isso que deveria ser. No entanto, o nome aqui da internet, o botão que está aqui, está certinho. Está azul com branco coerente. Não aquela coisa toda azulada, ou toda esverdeada, ou toda rosa, ou toda... Não sei pessoal, eu não gostei dessa interface. Posso até me acostumar, mas se eu estiver sendo chato, você me fala aí, se você gostou, deixa aqui nos comentários. Vai ajudando a gente a fazer o vídeo por aqui, porque eu não gostei. Aparentemente, eu vou usar desta forma aqui, com esse azul mais bonito, né? Vamos entrar aqui em outras configurações, você vê, ó. Fica tudo bonitinho, tudo um azulzinho, sem estar aquela coisa toda azulada aqui no fundo para você. Então, para mim, provavelmente, eu vou usar sem a paleta de cores, mas, ao mesmo tempo, vou ter que usar uma central de notificações sem vida nenhuma, como vocês estão vendo aqui. Porque ela só pega esta cor quando a gente ativa a paleta de cores. Pelo menos, até agora que eu me cheio ali, e você sabe de alguma outra forma de deixar a central dessa cor que está aqui, ó, você deixa aqui nos comentários. Olha essa cor que está aqui, ó, com esse azul assim. Deixa aí nos comentários que eu boto aqui no meu telefone e agradeço você aí. E mais uma última observação aqui, para a gente não dizer que a gente só falou mal da atualização, pessoal. Vou colocando aqui para vocês, ó, vocês estão vendo que os controles, né, eles estão também mais afastados. Comentudo, parece que a interface ficou mais distante, assim, os menus, os botões, as coisas umas das outras, também como esses controles aqui ficaram maiores e mais definidos, com essa bolinha aqui para indicar realmente que você mexendo de um lado para o outro, você vai ter um controle ali, uma precisão maior. Então, está aí mais uma mudança aqui na interface. Obviamente, eu não mexi em tudo, não descobri em tudo, mas acredito que as melhorias, elas não vão muito além disso, né, com exceção de algumas outras coisas que eles colocaram aí relacionadas à inteligência artificial e também automações aí, né, que são ali os modos de rotina e entre outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo do uso aí. Por ora, eu vou ficando por aqui. Se você achou outra função aí interessante nessa atualização que já caiu aí no seu Android, deixe aqui nos comentários, se você discorda aqui do que eu falei das paletas de cores e as críticas que eu fiz aqui com relação às mudanças da interface, principalmente essa notificação acinzentada aqui, você pode deixar aqui a sua opinião nos comentários, eu peço que vocês mantenham o respeito, né, sempre colaborando aqui com informações técnicas e úteis uns para os outros. vídeos, eu agradeço por você ter ficado até aqui, não se esquece de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante aqui para o nosso canal, compartilha nas suas redes sociais se você puder e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para ajudar o nosso canal a crescer e para que a gente também se inspire e continue produzindo aqui os nossos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui.